Agostinho, valeu ou não valeu? Valeu, tirar gosto é uma merda, mas eu conto com uma bosta Puta que pariu Gigi Meu irmão, é o seguinte Eu nunca tinha bebido aqui Vai logo, pô Boa bicha, mas valeu no caralho Gigi Mais uma vez, bom demais Vou marcar a próxima Aí Max fez aquela fragada Você deixou a papelada amanhã Proco Filostec Muito bom, comprei um negocinho pra fazer Muito legal Meu amigo, Zolo aqui Depoimento, é vídeo, é vídeo Como é? É vídeo, é vídeo Pode falar E agora é eu que convidei todo mundo aqui Grande merda Neguinha, neguinha Neguinho Calma, tá? Legal E aí Agora é nosso canal Para nós Bem, vamos lá Quais